A CIDADE NO BRASIL Canto cobrado e o golo do Sporting da Camilhão. Depois de vários avis, marca mesmo o Soares. Dá vantagem à equipa serrana, diria, no lance tirado a papel químico do lance anterior. Cruzamento ao primeiro posto e depois Soares a marcar um golo que vale à verdade a equipa serrana já justificada. Sim, sem dúvida. Se justificava a vantagem do marcador, é indescrível. O Sporting da Camilhão teve várias oportunidades de golo nesta primeira parte. Agora, depois de marcar de maneira curta, tem a bola, David, se não, já dentro da hora, tenta fazer o cruzamento ao segundo posto, atenção, pode ser. E é o segundo gol para o Camilhão. Para o Camilhão a fazer o segundo gol aqui na academia. Parece que este é o Thiago, pode-me já confirmar. Sim, um canto curto, marcado à maneira curta, digamos assim. Parque! Super! Boa! 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 BoaNeub! Boa! Boa adaptive! Bola levantada para a grande área 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 Bola levantada para a grande área